E aí galera, tudo certo? Buenas, olha só, 2023, né? Começando o ano e a gente tem falado aí muito dos reforços do Grêmio e do fato do Internacional não ter que dar uma resposta porque está com um time pronto, tem uma base formada. Ok, até aí tudo certo, é verdade, tem uma base formada, está muito mais à frente do Grêmio, não tem essa pressa toda para contratar. Mas e as alternativas? Num calendário longo, quem são as opções de banco do Internacional para virar um jogo, para mudar taticamente? O ataque não está funcionando, o que tem o Internacional? Vamos falar sobre isso? Deixa eu antes te convidar para dar um like, se está aí curtindo, se está nos acompanhando, já vai dando um like, ativa as notificações e te inscreve no canal se também não está inscrito no canal. Olha só, o articulador do Inter é o Alan Patrick, o cara da criação do Inter. Não tem o Alan Patrick, ao longo do ano tem entrado o Tyson. O Tyson, ele já não é o jogador que consegue manter o nível do Alan Patrick, mas ainda é o Tyson. Tudo indica que o Tyson não vai ficar. Quem seria esse cara? O Inter tem de um lado o Wanderson, a alternativa para o Wanderson é o Pedro Henrique ou vice-versa, tem jogos que pode ser o Pedro Henrique e o Wanderson ser a alternativa ou quem sabe um de cada lado, mas está bem. E quando esses dois não estão funcionando, quem são as alternativas de lado do Internacional? O Inter tem o Maurício, que também é outro jogador que está na mira. Vamos lá, vamos montar. Qual seria o Inter titular de hoje? Mais ou menos, né? O goleiro, o Kehler, tá? Aí vamos lá, Bustos, Vitão, Mercado, René, aí tu tem no meio Johnny, Depena, vamos botar no 2-3-1, Johnny, Depena, aí na linha de três, Maurício na direita, Alan Patrick, Wanderson e Alemão. Aí tu tem o Pedro Henrique disputando posição, titular, ao reserva aí, cada um monta o seu time, mas tu tem o Pedro Henrique, né? Tá bem, aí tu tem mais o Tyson. E o resto, cara, quando tu tem, assim, uns jogadores que podem virar grandes alternativas, mas que ainda não são afirmações. Eu me refiro ao Estevam, eu me refiro ao Lucas Ramos, ao próprio Matheus Dias, que eu acho que tem que botar, jogar e segurir, tem muito potencial, mas não são ainda jogadores testados, e a Libertadores é em abril. E lá na frente, o Alemão não fez gol, Romero já foi, e quando entrava também, sabe que não era o Romero. Quem é que vai ser o cara que vai chegar e vai definir? O Mikael, tá-se falando? Quem é que vai chegar? O Inter tá precisando. Não deu o Alan Patrick, o Tyson, né? Quem são esses jogadores? No meio ali, tu tem o Depena, quem mais tu tem? Então, essas alternativas o Inter vai ter que buscar, ele não tem hoje. Alternativas que possam qualificar, se a gente for ver, nós estamos dizendo assim, ó, no time principal, tu já precisa agregar qualidades pra disputar lá em cima, com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Fluminense, né? Tu já tem que dar uma qualificada. Agora, na média, no campeonato longo, nós estamos falando em Libertadores, Copa do Brasil, Galchão, Brasileirão, aí tu não basta ter time, tem que ter grupo. E isso, o Inter tem que tá ligado. Valeu, galera, grande abraço, bom 2023, não te esquece, tá? Dá uma moral, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like, que nos ajuda bastante por aqui. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí